Desacreditou, ladrão, essa foi a pior coisa que cê fez na sua vida Cuidado com quem você desverece, pois é o teste onde se conhece quem corre certo na subida Para que tá feio, de onde veio eu nunca fui Cês quer pagar de quebra, não é que é vazio ruim Rompendo várias regras na revolta que só flui Piso fofo nessas merda, vê se o cash nós possui Noroeste side, tv site, conectividade, tamo pronto para o fight Vai! Máximo respeito aqui batalha com o G-Jazz Mas se é questão de nível sem ser no alcance os decibéis Esse é da varada, você fica por um triz Matemático, raiz, se corta igual bicetriz Isso cê não entende Cê sabe que o fulo é pragmático, mano Porque no caso é função quadrática Deixa eu te falar da parada É rato, eu sou mais nata que eu ser ratinho de quebrada Cê sabe não é meu mano, na moral Melhor tomar cuidado, senão vou avisar qual que é do final Cê sabe não é meu mano que eu te falo Calma, até porque mano, na aldeia seu papo é feio Até porque eu sou rato de poeiro E eu vou te mandar de volta pro poeiro que cê veio E aí que jazz, calma assim, Andréão Corta aí, ó Vem na vibe, vem na vibe, vem na vibe Aê, tá ligado o barulho porque eu mato esse cara Botou esse óculos pra me dar a Lady Gaga Pra que a pessoa que vai sofrer o corte Só que aqui eu vou ser o paparazzi da tua morte Aê, na moral, não fala do que jazz Você veio de sinhelo, mas vai botar sem os pés E vai, não tá do céu Aqui eu tô sozinho, vai botar sem os pés Porque se metam no meu caminho Eu tenho que acabar o futebol, aquela levada a bolada Se ligado, meu parceiro, porque você não tem nada Porque agora eu tô atingindo, eu vou botar tudo pra botar na tua senhora Agora sim, por isso a fuma Falou pra caralho, mas não disse porra nenhuma Quartático, matemático e agora enfático O meu flow é uma navalha, corta o seu sistema, ele enfático Oh, shit Então vamos lá Parulho para as rimas do Geek 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 Recomece, filho Oh, 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 oh Oh, 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 oh Já começo bem tranquilo Escolha no Geek Tá ligado que eu te ganho aqui toda week Então preste atenção no rap Se dedique, você tá de bolé pra esconder a porra do aplique Aê, na moral parceiro Cala tua boca, preste atenção tranquilo, mano Porque agora dou soco na tua boca Tá ligado, mano? Porque você é um demente, eu arranco o teu dente, viu? Pra tua mãe de presente Porque aqui é imprevido, não é decorada E tá ligado que tu segurou o dicionário pra rapazinhada? Tenho cheio de palavras difíceis Mas meus versos são uníveis E tá ligado, meu parceiro Porque meus versos são incríveis E tá ligado, mano? Porque agora você é um pela saco Sozinho Eu vou arrancar suas asas e botar junto da cabeça Que eu arranquei hoje cedo do passarinho Então vamos fazer assim, ó Fazendo freestyle e cê não alcança os céus Na Lady Gaga, vim da Bahia Cê gaguejou igualzinha de Ilhéus Essa queda parada Por isso vai cair Porque acabei de perceber, mano, que cê não faz fim Cê quer falar do óculos? Então na moral Nem subindo uma escada cê vai conseguir o degrau Essa aqui é da vida Cê que não compreende Porque cê pra fazer freestyle Eu sei que cê não entende Ele quer fazer a flipada Suave, mas calma Só fala na sua vez Ah, você quer fazer a flipada Tudo bem, mas se assim, mano Que eu te mato, cê vai virar meu freguês Falando do meu chinelo, rapaziada Eu não escolho a roupa, mano Porque é muito mais quebrada Cê fala do boné, caralho Vai tomar no cu E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Parulho para as rimas do Guídeas Quique Uxi, tu deu terceiro, família É o seguinte Quando cês acham que deu terceiro, mano Não precisa fazer matação, não Já chama no terceiro 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 Vai que vai, para o ímpar aí Aê, só fala no mic Faça o favor Vamos aí Para o ímpar Informação importante Só fala no mic Vai que vai Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Mano, muito fácil rimar, suave Famassar esse cara na track Ele fala do meu boné Fala do meu chinelo, mano Eu faço referência à cultura black Cê não entende O estilo é maloqueiro Tá ligado, mano Que o bagulho é na moral Foda-se os playboys Que tá cheio de dinheiro E quer ficar se achando Com os panos original Que tá ligando Porque agora eu te espanco Foda-se se você representa A cultura black Porque eu faço atualmente Tá branco Ei, na moral, meu parceiro Porque agora tu se desespera As pessoas não gritam Pai minha rima Porque é claro É a sua galera Ei, não, nem A minha galera Mano, a rima do cara Tá nula Bola, gabala, gabala Sua língua Tá mais presa que o Lula Tá ligado, mano Eu vou dar meu filho Porque agora eu vou matar você Eu falei do Lula Ele bebe, bebe Chega na balada Ele dá PT Ei, na moral, meu parceiro Porque agora não se esqueça O Lula perdeu desde o mentinho Mas a minha rima Eu faço tu perder a cabeça E tá ligado, meu parceiro Ei, não venha querer acertar Porque a tua mente Deu greve Mas eu vou desgrevisar Já chegou matando esse cara Meu mano, tá ligado Que hoje sua vida Vai ficar até por outriz No caso eu sou revolução Eu preciso ser fala de cabeça Seu final vai ser igual do rei Luiz Chega pra nota Você não pega Tá ligado, mano Você vai ser pisaltado na sessão Porque no caso aqui tá frio Vou caralho Imagina que na batalha Pode chamar a polê Tá ligado Por causa da revolução Que veio até o capitalismo E na moral, meu parceiro Porque agora minha rima É clássica É igual ao realismo Eu falei de capitalismo Mas agora eu vou na constância E capitalismo é uma bosta E com a sua rima Eu achei uma bela semelhança Ei, calma mano Mate esse cara Você sabe, filho Que é sem cinismo Esse cara rimando É mais decadente Que a Cuba e seu socialismo Ei, você não entendeu Porque a Cuba é socialista E a gente separa Na moral você Tenta revolucionar Mas o seu final Paralho para cima Mas não Kiki 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 Kiki